Oi, oi, oi! Nesse domingo, dia 22 de agosto de 2021, foi o dia da doutora Deolane Bezerra levar os filhos para fazerem compras em um shopping em São Paulo. E quem roubou a cena foi a filha Valentina, que deu um show de maturidade ao longo dos seus 5 anos de idade. Assista! Ei, você vai comprar a loja toda? Não tenho mais dinheiro, não. Eu pago. Rica! Chega, né? Chega? Olha aqui pra mim, então, e manda um beijo que eu pago. Ei! O rosa ou o amarelo? Dois. Hã? Dois. Trombadinha. Parece com quem, Valentina? Jardim. É, a cotinha de vocês deu, hein? Só Natal agora, né? Né? Ah, sim, gosta, né? Do Vans. Mas, senão, tem nem tamanho pra seguir a sacola dela. Foi a que mais gastou a pestinha. Nem tamanho. Ó o sombra, o sombra! Ó o malandrão. O malandrão pede um kit de frio num calor desse pra dizer, ai, mãe, tem um de calor também. Só um sombra. Olha o jeito que essa menina dorme, gente. Vai ser terrível. Você tá rápido. Você quer se preparar? Como que pode, hein? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Deolane Bezerra mima demais os filhos? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então já vale um like. Aproveita, já se inscreve. E ativando as notificações, você recebe os vídeos primeiro. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Assista também a outros vídeos do nosso canal. E agora eu vou lá responder ao seu comentário. Vou ficando por aqui deixando um forte abraço. W Notícias se despede. E até o próximo vídeo!